E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Marte, rapaziada. Hoje é o seguinte, eu quero mostrar o meu fantasminha pra vocês, mano, é o seguinte, a Porro Brasil mandou várias correntinhas pra mim. Muita gente tá perguntando nos vídeos de onde que eu consegui essas pulseirinhas e no meu Instagram também. Então, rapaziada, seguinte, no primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o link aqui da Porro Brasil. Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer hoje. Ai. Seguinte, rapaziada, o que que eu vou fazer hoje? Meus amigos, assim como vocês, tão me perguntando onde que eu consegui as minhas correntes, mano. Pode ver que ela é todinha cravejada, tá ligado? Mano, ela é nervosa demais. Ó, eu vou mostrar tudo que eu peguei aqui pra vocês verem, ó. Qual que é o olho que fez? Nego, é o seguinte, sabe essas pulseirinhas que vocês tão tanto me perguntando? É, mano, é que tão vendo? É o seguinte, uma dessas aqui vai ser de vocês. Ah, eu quero, eu quero faltar muito. Não. Ah, sai fora. Isso aqui é um rolamento. É meu skate, meu skate. Não, olha esse fantasminho, viado. Mano, é nervoso. É do Snap, esse aí? É? Nossa, não. Mano, é o seguinte, pera aí, cara, mas isso que vocês tão pegando tudo aqui, minhas coisas. Nossa, parece que é esse pitbull, né? Mano, a porra, sabe quem eles patrocina? O Matue, mano. O Matue. Ah, sabe o que é isso? Não, não é deles não, né? É, também. Será que eu imagino isso aqui? Quem? Uma música vem na minha cabeça. Qual? Eu matava a aula pra ir na cyber. Você salvou algum nome, lembra? O que que é Saibon? Eles não usavam isso aqui não? Ela era Raul Ela era Raul Vem na minha cabeça nessa música Igualzinho no toque que ele fez Igualzinho, até não é deduzir Mas é o seguinte rapaziada Esse aqui foi todos os que eu ganhei Foi tudo que eu ganhei, mano Eu ganhei duas pisseirinhas, que só tem uma aqui Ganhei dois anéis Mano, é muito grande esse anéis Não, é porque ele é gravejado Ele é grossão, é nervoso Esse aí é assim, tem esse fecho Puxa pra trás Tem que ter um curso talvez aí Assim, viu? Não vou nem colocar no pescoço Mas o qual que você vai dar? Com qual que a gente vai ganhar? Mano, é o seguinte, como eu recebi bastante Eu recebi dois fantasminhas, dois anéis Quatro brincos, um tá lá no meu quarto Eu vou fazer o seguinte Esse aí é meio É porque você parece um pitbull Aqui O braço Aqui É, você vai ter que dar uma diminuída Mas ó O que eu queria dar pros meus amigos hoje é o que? Ah, o que? Não, você sai fora daqui Eu queria dar essa correntinha com esse fantasminha porque É o que eu quero É o kit Eu quero, eu quero Eu acho que é o que mais vocês vão curtir também Tipo, ó É, ó Imagina o boquinha com essa cara de marmanjo Colocar um negócio dele, aí ó Não combina tanto Acabou com a oficina já a volta cheio de graxa O Gui Eu mesmo mano, eu queria um baguinho desse, eu não consigo Não, vê do outro lado O que? O Gui Imagina o Gui usando um negócio desse Aí ó, combina com todo mundo fantasminha Curtiu? Curtiu nego? Curtiu, obrigado Então, não Você vai ter que agachar Ó Gui Ó o que é um pica mano Vamo mais, Léo Vamo começar Vamo fazer o seguinte Tira ele aí Vamo fazer o esconde-esconde Vamo fazer o esconde-esconde Eu vou esconder aqui dentro Rapaziada Tá valendo tudo, mano Tá valendo tudo Ó, ó, você vai guardar com caixinha ou sua correntinha? Não, eu vou decidir isso no vídeo Então vai Vai, se esconde todo mundo pra lá Ué, não vai te esconder? É, você vê Porque eu vou ficar aqui, né? Só vai, né Na região do lounge, né Isso É, só ela aqui no lounge Lá fora não vai tá Então vai lá Fica aí, gente Não, não olha não Não, não é Não vai tá Não, é, não olha não Rapaziada Eu tenho um lugar perfeito Vou ficar ali ó, vendo se ele não vai coisar Eu acho que é esse aqui Mano, é o seguinte Eu vou esconder só o fantasma Aqui ó Aqui ó Ó, rapaziada Mano, tá aqui na gaveta E velho Que os jogos comecem É o mestre É agora É agora É agora É agora É agora Gui, tá valendo? Tá valendo, mano Mano, já tá Já tá por aqui, rapaziada Vamos ver o boquinha Vamos ver o Gui Rapaziada do céu Pode estar em qualquer lugar, mano Não tá na caixinha, dica Não tá na caixinha Não, tá só o Fantasminha Mano do céu, quem achar o Fantasminha Dá pro Brasil Vai ganhar, mano, vai ganhar Boquinha, ó, boquinha Achou? Não Mano do céu Mano, vocês Vão curtir Quando vocês achar, mano Ainda mais o ganhador Nossa, eu não achei, mano Cadê? Eu escondi, mano Tá aqui dentro da sala Não tá, mano Ah, não posso dar muita dica assim Senão Não tá, não tá Eu escondi Realmente tá escondido Tem que procurar bem certinho, mano Usei a criatividade Tá bem legal o esconderijo, mano Tipo assim, eu acho que vocês não tão nem imaginando Mano, tá tão legal esse esconde-esconde, mano Mano, você é mancado Achou! 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 Eu gravaram de longe, Estrela Eu olhei todas as bocas da minha Eu olhei a porta Ah, mano Eu tô vendo Renan, dá pra mim, mano Nossa, mano Eu olhei Eu olhei no Dube Polino Eu olhei aqui, mano É, mano Mano do céu Renan achou Renan, parabéns Onde é o Windows? Onde é o Windows? Você quer ganhar um, out? Ah, mano Porra, viado Eu tava sentindo que você tinha colocado dentro do travesseiro, mano Vamos aí Vem pra comprar É, mano Primeiro link na descrição do vídeo Quem quiser ter um fantasminho igual mesmo o do do Renan Você tem um monte, você não faz mais um não pra nós? Eu só tenho dois do meu É, eu tenho, é nós, é nós Nós é a Glucodináquia da Fantasia Você é bonejada, velho Babau, saca aí Sai daqui, você não tem nada pra tudo Essa é a criatividade pra procurar no lugar de esconderijo Eita, velho, eu já mais imaginei ali, mano Mano, mas eu coloquei assim Tanto no lugar certinho, mano E não tava difícil, não Eu deixei... Eu falei, vou olhar embaixo da mesa Não é que eu fui lá embaixo da mesa da gaveta na minha frente Eu olhei embaixo da mesa Eu olhei um pulo, mano, eu não olhei a A gaveta, mano É, rapaziada E não tava difícil, né, Renan? Eu deixei até assim, ó Tava um espaço aqui Eu deixei com um espaço, tipo, a pessoa abrir a gaveta Já achava Foi legal, né? Você achou, mas assim Eu acho que... Tá errado Não, não tá nada errado, não Ô, Ti, se você quiser comprar, mano Primeiro link na descrição do vídeo Vai tá o site da Porro Brasil Você compra Que dinheiro, irmão? Desconto? Leozinho? Fala lá É, irmão Rapaziada, mano Então o vídeo de hoje foi esse Eu ganhei várias correntes E vocês perguntaram de onde que foi Aí eu entrei em contato da porra, tá ligado? Seu vídeo tá legal, mano Você quer um, Ti? Um desse aqui, ó Você quer um desse? Que? Pra gente usar junto Então usa Ah, sério, mano? É, então pode pegar Aí no meu aniversário Você me dá um e-porrote Quem me dá um e-porrote Ah, sai foda aqui, ó, Pitão Alguém me dá um e-porrote Não, não Eu não quero um e-porrote, não Ah, mano, Renato Pode me dar um e-porrote Eu queria só um brinquinho, assim, ó Nossa, quanta coisa ganhou Mano, você... Olha, olha o corpo Isso aqui é bonito Quero fazer o seguinte? Você quer uma rodela? Não Ah, não vou usar? Eu vou, mano Deixa que eu use, então Hã? No dedo, ué Mano, nervoso Mano, que vídeo louco, mano É, mano, na moral Você, mano, caro Que interesseiro Só que você ganhou, né? Senão o vídeo tava chato Tava xingando até gosto Só o chato 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 Ó o boquinha desanimado lá Não, o boquinha já... Tá revolvendo o meu, ó O boquinha, o boquinha falou assim Tá chato Ele queria ganhar um pedaio de carne Rapaziada, mano Eu vou deixar esse vídeo aqui Espero muito que tenham gostado Se você gostou, mano Dos meus, meus novos acessórios Dá porro, mano Eu curti demais Essa correntona O fantasminha Se você quiser, mano Já deixei aí no primeiro link da descrição pra vocês Demorou? Até isso Valeu, falou Fui